Nenhum jogo é tão bom que não possa melhorar quando você joga com um amigo junto com você Então é nisso que a Joinville Games está pensando em você, no seu amigo, na sua diversão Porque hoje nós vamos trazer aqui uma lista espetacular com os 5 melhores jogos co-op do Xbox One O primeiro jogo da nossa lista é Rocket League Sim, o melhor jogo de esportes da atualidade, apesar de não ser um esporte real, né? Felizmente a gente não tem ainda um esporte que você pega um carro, bata numa bola e faça a bola entrar no gol Deveríamos ter, tá aí a nota, por favor, se você tem muito dinheiro, financia aí esse esporte pra gente, por favor Mas no videogame a gente tem e ele é espetacular, cara No Xbox One a gente tem o Rocket League maravilhoso, cheio de coisa Dá pra você deixar o seu carro do jeito que você quiser e ainda dá pra você ter muita diversão Tanto jogando sozinho, mas como eu já falei ali no início, jogando com os amigos é sempre mais legal, né? Você pode jogar aí com até outros 3 amigos, montar o seu timinho ali e jogar divertidamente aí online Pra você se matar aí, né? Se degladiar contra as pessoas atrás do seu gol bonito Não é possível você fazer um gol de bicicleta com um carro É meio paradoxal, né? Mas, ó, é da hora e dá pra fazer no Rocket League Então não perde tempo e vai jogar o co-op do Rocket League, que é maravilhinho O segundo jogo da nossa lista é Cuphead E esse eu não preciso falar muita coisa, porque ele é um jogo bem no estilo antigo E todo mundo sabe que esses jogos aí do estilo antigo, né? O Shoot'em Ups, que a gente chamava, eles sempre eram mais divertidos com outro jogador Mas eles também sempre eram o quê? Mais difíceis quando você joga com outra pessoa Então, né? Tem aquele ponto lá que o jogo Cuphead é pra ser um jogo difícil Quem joga já sabe isso, né? E quer buscar essa experiência Então pra você experienciar aí a dificuldade real do Cuphead, é mais difícil ainda Você tem que jogar com seu amigo, então, né? Tem mais esse fator ainda pra tornar essa experiência co-op mais prazerosa aí pra você Então vá lá, cara, chama um amigo seu e se prepare para sofrer muito você e ele aí em conjunto Pra vocês matarem todos os chefões aí de Cuphead, que são maravilhosos e muito divertidos O terceiro jogo da nossa lista é Gears of War E aqui eu poderia colocar qualquer Gears, tá, pessoal? Por isso que eu não especifiquei aqui, não botei Gears 1, Gears 2, Gears 3, nada disso Todos eles estão disponíveis aí no Xbox One E você pode jogar qualquer um deles em co-op, que eles são extremamente divertidos, cara Já são jogos muito legais, sozinho, o cara mais jogar o co-op em campanha A campanha em co-op do Gears é muito mais legal E ele já é um jogo mais ou menos feito pra isso, né? Você tá sempre ali andando junto com os outros cogs ali, né? Que eles chamam Você tá sempre junto com a outra galera Sempre, nunca é só o Marcos Fênix, né? E você tem que controlar os outros ali pra situações, às vezes, que o grupo se divide Vai um pra cada lado e tal Então o jogo já é meio que construído ao redor desse co-op E ele realmente consegue deixar com que a história fique muito mais legal E muito mais impactante quando você tá jogando ali com o seu amigo, né? Então vamos lá, vamos arrebentar a cabeça dos locustos aí Pra gente poder se divertir em conjunto aí E quando vocês, né, derrotarem um chefão lá bonito Vocês podem até dar um high five aí na vida real E também dentro do videogame, né? Muito divertido essas coisas que tem no Gears O quarto jogo da nossa lista é Super Bomberman R Sim, o velharão, o jogo velho, o jogo extremamente divertido Que você jogava com os seus amigos lá no Super Nintendo Agora tem também no Xbox One E é a versão nova, a versão com gráficos mais legais A versão que tem o Master Chief Você pode utilizar o Master Chief ali no jogo Pode utilizar também o Grand que tem no Halo Cara, é divertidíssimo E tem agora sim o modo co-op na campanha, né? Você pode ir lá e ir com o seu amigo Ao invés de vocês só ficarem se explodindo, né? Vocês podem se juntar e ir na campanha tentar derrotar os chefões Muito criativos e muito bem feitos aí que tem nesse jogo Super Bomberman R Eu adoro, eu joguei aqui com o meu amigo, cara A gente zerou a campanha e foi extremamente divertido E bem difícil, hein? É um jogo complicado, não é fácil assim Você acha que é jogo com a criancinha Mas pense duas vezes que não é não, cara É bem complexo, bem complicado E você sofre bastante mesmo em co-op Pra conseguir derrotar os chefões aí muito bem feitos do jogo Então não perca seu tempo Chame seus amigos e vão jogar Super Bomberman R E o quinto jogo da nossa lista é Halo Reach Sim, e esse jogo é a experiência quintessencial aí Do Xbox One e do Xbox no geral da campanha em co-op, né? O Reach chegou faz pouco tempo aí no Xbox One Junto na Master Chief Collection E agora você pode experienciar aí essa campanha co-op espetacular Que foi criada lá no Xbox 360 Com gráficos revitalizados aí no Xbox One, cara Vale muito a pena essa experiência Halo Reach é um dos melhores jogos de FPS Que já foram lançados A história dele é espetacular O gameplay é muito legal E o jogo fica bem mais divertido Quando você joga em co-op Que é mais ou menos o tema do jogo, né? Você está sempre jogando com a companhia Reach ali, né? Que é o grupo de soldados ali Que tem esse nome, né? O grupo de soldados chama Reach E você tem que ir lá e realmente fazer essa campanha, né? E ir passeando por alguns planetas ali Pra você poder fazer as missões que foram designadas pra vocês, né, cara? Então, sempre que você estiver jogando em co-op vai ser mais legal E vai ser mais realista, digamos assim, né? De acordo com o que a história está dizendo Porque você vai ter ali realmente um companheiro e um outro soldado Pra te ajudar nessa missão Pra vocês conseguirem aí Chegar no final e... E acontecer aquela coisa muito triste Eu não vou dar spoiler, mas é bem triste o final de Halo Reach Se você jogou, você sabe E daí é mais legal compartilhar a tristeza com os outros também, né, cara? Não é só a felicidade que você compartilha Você compartilha tristeza e Halo Reach é isso É felicidade de atirar nos outros E tristeza de ver a história do jogo É triste Chorei Mas é isso aí, galera Por hoje a gente vai ficando por aqui Esses foram os nossos 5 melhores jogos co-op do Xbox One Agora você também pode deixar a sua lista aí nos comentários Eu tenho certeza que faltaram vários jogos aqui da nossa lista Mas como a gente sempre coloca só 5, né? São poucos jogos E você pode nos ajudar deixando aí o jogo que você acha que faltou aqui nos comentários Beleza? Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir as nossas redes sociais E também não esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar o outro conteúdo que tem aqui no canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Tô ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também...